E aí, Damiano, noite de São João. Pede essa fogueira assim, qual a história que você tem para contar sobre São João? Estamos gravando ali, quando eu li o YouTube lá, com o Médio Caetano ali. Você aproximou mais aí, Camilo? Desde onde eu tenho 52 anos, toda vida eu aconciei a tradição da fogueira de São João. Sempre foi assim, só que quando a gente é mais novo, aí é mais animado, né? Porque antigamente a gente tinha aí as meninas do Neoló, que morava por aqui, o povo assim tudo, a gente juntava tudo, fazia a fogueira, todo mundo, e aí a gente se reunia aí na casa de pai, e daí quando olhava o rosto na bacia, né, depois... Que é essa simpatia da bacia mesmo, né? Como é que é essa simpatia da bacia? Fala aí para o pessoal entender ali. Botar uma bacia d'água na beira da fogueira, para todo mundo olhar o rosto, né? Quem olha o rosto na bacia e não vê, não alcança a outra fogueira não, desde o povo. No caso, bota a bacia, se você olhar o rosto lá e não vê, no próximo ano você está morto. Não alcança mais a outra fogueira não. Mas não alcança a fogueira, porque morreu ou que vai embora? É que morreu. Morreu? Dizem que é, né, a tradição de antigamente, do povo de antigamente, né? E eu alcancei lá em casa, mãe, botando... Até o Eluquim da bota, eu ia até olhar meu rosto na bacia lá em casa, mas não sei se... Mas você acredita nisso aí? Não, eu sempre... Eu sempre vi o povo fazendo e estava... Isso é a tradição dos mais velhos, cara. É, dos mais velhos. Hoje nós vamos fazer, daqui a pouco nós vamos fazer... Vamos botar a bacia. Vamos fazer a bacia aqui. Tem que botar lá. Tem que arrumar um... Um cantinho aí pra botar a bacia. Mas se o cara for botar essa bacia e cair dentro da fogueira aí? Não, cai não. Cai não, cai não. Cai não. Vamos botar. Vamos botar a bacia. Aí a fogueira, as fogueiras de antigamente eram mais animadas. Era... Agora o São João da Goia da Roça está desanimado. Ninguém se reúne mais. Mas a... Na verdade aqui nós já estamos animados, mas o pessoal... Muita gente aí fora, lá pro lado do sul... Ainda acho que tem animado, né? Muita gente vai ver aqui esse vídeo aqui. Estamos gravando ali. Já percebeu que estamos gravando? Aham. Não, aqui está. Aqui em minha casa eu estava animado, mas... Eu digo assim, porque não era nem antigamente, né? Porque antigamente o povo se animava mais no São João, todo mundo... E... Ajeitava uma coisa e outra. Quando era no dia da fogueira... A fogueira era uma... Era um estouro. Aí... Depois tínhamos que fizeram de sanfona... Hoje em dia não tem mais... Tem mais forró de sanfona. Tem... Esses... Esses... São de gala aí de forró. São de gala. Isso aí não se chama nem de forró. Esses... Forrózeiro aí que... Que faz São João tem que ser... Forró com sanfona. Sanfona, Zabu... Fandeira, ventreira. Aquilo... Da época você era menino. É. Daí quando eu era menino. Maldiô, a gente rochei pro geral. Vai ser de sanfona. Esse aqui. Maldiô vai ser de sanfona. Vai ser de sanfona. Não tem nada não? Sanfona. Vai ser de sanfona. Vai ser de sanfona. Vai ser de sanfona. Aí nós vamos... Vamos pôr a bacia ali depois, né? É. Vamos colocar a bacia pra nós... Olha a outra... Depois nós vamos gravar outro vídeo... Fazendo a simpatia. É. Não. Nós vamos buscar a bacia pra nós já continuar. Você vai conversando aí... Interessando outras pessoas aí. Não, mas... Eu vou ver a bacia. Pera aí. Para um pouquinho o vídeo aí... Espera ele pegar a bacia lá. Aqui. Só dá pausa no vídeo aí, senhor. Pausa.